Tá caindo a live, gente, me fala aí, vamos ver se a gente consegue acertar. Tá, deixa eu ver aqui, bom dia, gente, deixa eu só dar uma olhada, o som aqui tá no máximo, fale pra mim, Odete, vamos retornando aqui. Bom dia, pessoal. Ah, agora tá com som? Ai, que bom. Bom dia, Meire, Ruth, Mara, Ribeiro, acho que não tava conectado aqui o microfone. Aí, assim, a gente vai ajeitando, né, gente? Bom dia. Vamos ver. Mara, Ribeiro, som perfeito. Ai, que bom. Ai, que bom. Vamos ver, vamos ver. Mais gente entrando. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Raí Gomes, bom dia. Gerson, Teixeira, que prazer, meu amigo querido. Tudo bom com você, Gerson? Que saudade. Saudade dos meus amigos. Alex Alves, bom dia. Gerson, fala aí, você já mudou? Que meu filho não viu mais o seu carro lá no estacionamento. Fala pra mim. Marineide. Neidinha, bom dia. Você tá no Rio? Marineide, você tá em Santos ou tá no Rio? Oi, Sônia. Gerson, já estou na casa nova há dois meses. Ai, que delícia, Gerson. Parabéns, viu? Parabéns pela sua casa nova. Jancira, Carvalho. Vamos sim marcar, Gerson. Tô curiosa pra conhecer a sua casa linda. Eu sei que você tem um bom gosto, tem certeza. Que deve ser maravilhoso. Agora já estão vacinados, né, Gerson? Podemos nos encontrar. Elizabeth. Júbis Souza, bom dia. Paula Gomes. Marta Camargo. Ah, o Marineide tá em São Vicente. Que bom. Solange Pedroso, bom dia. De Santos. É isso aí, Gerson. Beijo. Rosemary. Tânia Carvalho. Tete, dando bom dia. Sueli Maria, bom dia. Edna. Vera Ferreira, Ana Lopes, Marlene, Mara Ribeiro. Olha aí, quanta gente entrando. Sandra Buqueque. Bom dia, querida. Rosi Silva. Rosi Silva. Rosi Silva, primeira vez de Campinas. Seja bem-vinda, Rosi Silva. Toda quarta-feira e quinta, às 19h30. Tá? Mas eu posto sempre no meu Facebook, no Instagram. E se você quiser ter o contato direto comigo, entre no meu WhatsApp. Solicite aqui, olha. WhatsApp esse. Solicite para ser amigo da live. Assim, sempre você vai ser avisado das novidades. Tá bom? Maria Tonheta. De Bahia. Oh, terra boa. Joana da Silva. Linete. São Lourenço. Ainda não conheço São Lourenço. Ainda pretendo conhecer. A cidade é bem tranquila, né? Sara Ribeiro. Bom dia. Ah, isso aí. Olha lá. Elisabeth já compartilhou. Então, eu vou pedir para vocês compartilharem. Manda um joinha. Manda coração para mim. Eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Vocês compartilhando. Aí no Face mesmo. Já avisa Odete que compartilhou. Para participar de um sorteio no finalzinho da live. E quem for sorteada vai precisar desse número de WhatsApp, tá? Então, marque. Quem ainda não entrou em contato comigo, marque esse WhatsApp. Para entrar em contato comigo. Para tudo, tá? Para tirar dúvida. Solicitar os catálogos. E todo produto que eu vou usar aqui hoje. É tudo pelo WhatsApp de vendas. Tá ok? Quem tá falando aí que tá muito frio aqui também, meninas. A minha mão tá gelada. Tô bem agasalhada, viu? Mas continua gelada. Mas com essa live a gente vai aquecer, né? Talita Falcão. Bom dia. Rose Silva. Rose. Bom dia. Cristina Cardoso. Acabou de compartilhar. Tá bom. Obrigada. Cristina Cardoso. Silênia Aparecida. Rose Meire. Rose. De Pelotas. Rio Grande do Sul. Sara Ribeiro. De Osasco. Sou de Concórdia. Santa Catarina. Mima. Que legal. Li Rodrigues. Bom dia. Sônia de Cristo. Fala de Pinheiro do Maranhão. Olha, tão longe. Bom dia, Tereza. Oi, Tereza. Eu preciso levar essa semana suas coisas. O que eu vou fazer, não? Vamos combinar? Pode ser hoje. Na tarde. Fala aí no WhatsApp se eu posso. E aí, levar suas coisas, tá? Linete Oliveira. E Dilma. Paula Gomes. Já compartilhou. Jancila Carvalhos. Todo mundo compartilhando. Obrigada, gente. Muito bom. Taubaté. Paula Gomes. Aqui também tá um sol gostoso. Mas dentro de casa é um gelo, né, gente? Ah, que bom. Que bom. Tá vendo todas vocês por aqui. Hoje eu fiz uma live e preparei uma peça maravilhosa, viu, gente? Às vezes a gente se surpreende o modo de usar o stencil e tem um resultado bem legal, viu, gente? Marlene, bom dia. Que legal, quanta gente aí compartilhando. Alcilane. Bom dia, gente. Maria Antonieta, na Bahia, está sol. Que bom. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos ver mais quem entrou. Amélia, Juiz de Fora, Vânia Ribeiro, Cristina Tereza, Oi, Sônia, Sônia Serinoli. Bom dia. Sônia, Silvia Carasdoso, Italita, já compartilhou. Célia Morena. Nossa, Célia. Você já é minha fã desde noite a noite. Faz tempo, então, isso, hein? Que bom. Que bom que estamos aqui, firme, forte. Viviane, temperatura baixa, zero no sul do Brasil. Imagino, gente. Juscelene, amo seus trabalhos. Obrigada. Juscelene, de Ponte Nova, Minas Gerais. Legal. Olha quanta gente. Obrigada, viu, gente, da presença de vocês. Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar, para aquecer. Nossas mãos. Andréia. Muito frio aqui na região serrana do Rio. Francisca, compartilhou. Bom, pessoal, talvez eu não consiga ficar vendo quem está entrando depois. Mas, sejam bem-vindos todos para mais uma live dessa quarta-feira, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês com mais uma quarta-feira, né? Eu vou, deixa eu já deixar um aviso agora, depois eu aviso depois, de novo. Semana que vem, vou tirar uma semana de férias. Afinal de contas, faz tempo, né? Que a gente não tira umas férias, né? Mas, eu vou entrar na live, aonde eu estiver, eu vou entrar na live no mesmo horário, uma live rápida de meia hora, tá? É isso que eu já combinei com a Odete. Vou fazer o sorteio. Vocês merecem. E vai ser uma live de meia hora de tirar dúvidas, tá? Eu acho que é importante porque, quando estou fazendo a arte aqui, não consigo ver o recado de vocês. Então, é uma oportunidade para vocês, já vai marcando no caderninho o que vocês querem perguntar, qual que é as suas dúvidas, tá bom? Então, semana que vem, quarta-feira, vai ser uma live diferente, uma live especial, tá ok? Na quarta e na quinta, tá? Vai ser uma live especial. E vamos continuar com o nosso sorteio para vocês, tá ok? Então, é uma live bem rapidinha, para a gente não tomar o tempo de vocês, tá? Tudo certo? Então, tá bom. Então, inclusive, até quem quiser fazer a compra dos meus produtos, tem que finalizar até sexta-feira, tá? E semana que vem, não posso, não tem condição de fazer a entrega dos produtos, das mercadorias. Então, quem quiser comprar alguma coisa, entre em contato comigo hoje, amanhã, e daí na sexta-feira eu consigo entregar. Tá ok, gente? Gostaram de uma live diferente? Uma live bem rapidinho, tá? Não vou ficar muito tempo, não. Assim espero. Tá ok? Daí, onde eu estiver de férias, aí eu vou contar para vocês onde é que eu vou estar, tá? E acho que já acostumei com vocês, toda quarta-feira e toda quinta estar junto, pelo menos para dar um bom dia, né? Então, tá. Vamos lá, gente. Gente, eu vou abaixar aqui a câmera, mostrar para vocês a peça que eu já preparei. E o que eu deixei preparado, eu achei que o resultado ficou maravilhoso, tá? Ah, eu vou mostrar também, ó. Ah, olha o que eu fiz essa semana para mim. Olha, uma avental que eu fiz com estêncil e ela tem decoração no bolso também. Olha. Fala aí se vocês gostaram. O avental é importante, né, gente? Senão a gente acaba sujando nossas roupas. Então, eu não sou muito de sujar, porque eu não sei trabalhar com a mão suja. Então, a manta do limpa não vai sujar a nossa roupa. Mas o avental, ela parece que protege a gente, né? Então, aqui, até vou mostrar para vocês. Deixei aqui porque vocês iam querer saber. Aqui eu fiz, ó, usei esse estêncil. Então, eu fiz metade desse estêncil. Eu fiz a renda aqui em cima, né? E no bolso. O que eu fiz no bolso, o que fiz aqui em cima, é a mesma coisa, tá? Mesma técnica. Então, eu fiz o estêncil aqui em cima. Metade desse estêncil. Esse estêncil é um estêncil muito lindo, tá, gente? Tá no meu catálogo, só pode solicitar. Então, eu fiz a metade desse daqui, aqui, na gola. E daí, eu apliquei o termocolante, adesivo termocolante com ferro. Esse daqui, ó. E depois, o acabamento é somente estêncil. Não, não é esse aqui. Estêncil de folha. Olha. Estêncil de folha. Tá dando para ver? Deixa eu puxar aqui. Estêncil de folha. E de... Arabesco. Tá? De arabesco. Olha que lindo. Que ficou o avental. E assim, vocês podem imaginar, de repente, numa camiseta preta. Olha que lindo que dá o resultado. Essas cores. Essas materiais que eu utilizei. E as folhinhas, tudo feito com esse estêncil de folha. Tá bom? Então, quem ainda não assistiu, assiste uma live de camiseta que eu fiz com esses materiais. Adesivo termocolante. Tá? E pode solicitar o catálogo, tá? Tanto dos estêncils, como do adesivo termocolante. Tá ok? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Agora, vamos para a nossa aula, né? Eu preparei uma bandeja. Aqui é o fundo da bandeja. Olha que lindo, gente. Já deixei ela meio preparada para não estender muita live para vocês, né? Então, pintei toda a bandeja com essa cor. Ela chama cor concreto, tinta acrílica fosca da Acrylex. Tá? Márcia Barbosa. Passando roupa e assistindo. Passar roupa nesse frio é bom, né? Aquece. Tem pessoas que colocam a minha live na TV. Dizem que fica maravilhosa a imagem, viu, gente? Quem tem condição de fazer isso. Bom, né? Oi, Antoineta. Saludos de Bolívia. Que prazer, Antoineta, de Bolívia. Muito bem. Ó. Então, eu passei a tinta concreto. Duas de mão, cobre perfeitamente, tá? Passa uma de mão, lixa e passa outra. Aí fica bem lisinha. Tanto no fundo, como na lateral. E aqui, eu fiz uma moldura. Eu cheguei nessa moldura de um modo tão fácil, gente, que eu vou explicar pra vocês. Ó. Peguei esse estêncil. Olha que estêncil lindo. Ela já tem a cantoneira. Então, fica muito mais fácil a gente fazer o canto perfeito, né? O estêncil já vem, ela já vem pronto. E aqui, ela tem essa medida aqui. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Essa medida aqui, ó. Do estêncil daqui até aqui, até a ponta do estêncil. É a faixa que eu tenho que pintar aqui na lateral. Como se fosse uma moldura. Tá? Então, se eu pegar esse estêncil e trazer ela aqui, encostando, ela já vai dar a medida certinha. Então, o que que eu fiz? Peguei aqui a medida com a régua. Você mede daqui até aqui. Quer dizer, daqui até aqui. Tá? Então, é essa medida que você vai pegar. Que daí já fica com essa borda pintada. E daí, você coloca a fita crepe, né? Então, aqui na lateral, eu pintei com essa cor. Aqui, pintei ela com mineral. Daí, eu coloquei a fita crepe aqui dentro e pintei o contorno. Então, é só pegar essa medida do estêncil daqui até aqui. Só pra vocês terem noção aqui, ó. Pegando a medida daqui, da ponta, até onde tem o preço ponta aqui, dá quase sete. Tá? Mas é seis, seis vírgula oito. Quase sete, tá? Mas, o modo como eu risquei foi muito fácil, gente. Então, eu peguei o estêncil e encostei aqui. Encostei aqui e fiz uma marcação até onde eu consigo deixar ela pintada. pintado, né? Então, deixa eu só medir, ó. Não. Ai, é diferente. Desculpa, gente. Volta tudo de novo. Como essa bandeja era, vamos dizer, menor de largura, se eu tivesse uma bandeja maior, eu poderia colocar todo o desenho. Mas, se eu colocar todo o desenho, fica muito estreito essa parte do meio. Então, o que que eu fiz? Falei, eu vou colocar ela até uma altura. Então, eu precisava de uma altura... Deixa eu ver até onde que eu trouxe o desenho. Até esse V aqui, ó. Então, eu falei, eu vou dividir, eu vou diminuir a largura da renda, tá? Assim, a gente consegue explicar melhor. Bem aqui no V. Então, eu trouxe ela aqui. Ela deu cinco centímetros, tá? Então, daqui, onde eu quero a largura do estêncil. Porque se eu colocasse inteiro, seria ótimo. Só que teria que ser uma bandeja maior. Como a bandeja é menor, então, eu diminuí a renda daqui, ó. Eu comecei daqui. Ela deu cinco centímetros até aqui. Então, eu fiz a borda de cinco centímetros, tá? Então, fiz a borda, marquei cinco centímetros, cinco centímetros. E coloquei fita crepe. Isolei essa parte. E daí, eu pintei com essa tinta concreto, tá? Usei o concreto pensando no adesivo que eu vou usar. Eu vou usar esse adesivo. Então, eu achei que esse adesivo iria combinar bem com essa cor. Então, tudo depende do que você escolher. A flor que você pretende colocar, o desenho que você pretende colocar, pra combinar com a lateral, tá ok? Se for o caso de eu quiser colocar esse, só um exemplo, né? Como isso daqui já tá aqui, ela poderia ser um verde, um pouquinho mais claro do que o verde oliva, tá? De repente, pode misturar essas duas cores, que ela tem muito, as folhas tem muita cor de verde, né? Então, eu acho que ficaria legal também. Ou só a verde oliva, tá? Também fica bom. Então, tem que ter sempre que se preocupar com o que você vai colocar dentro pra combinar com a lateral, tá? Então, por causa desse adesivo que eu vou colocar, eu escolhi essa cor, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui... Como eu vou pintar de branco, e aqui é quase branco, não precisei isolar aqui com a fita. Mas, ó, é só eu trazer aqui, ó, canto com canto, tá? E daí, já vai dar tudo igual. Então, todos os cantos eu fiz dessa forma. Tá ok, gente? Pintei todos os cantinhos. Daí, eu vou explicar sobre a emenda, tá? Então, vamos lá. Ó, ajustei aqui. Aqui. Cadê minha fita? Minhas coisas só... Ah, tá aqui. Fita crepe. Aqui, o que que eu vou fazer? Onde eu terminei, já tá seco, né? Que eu fiz ontem. Eu vou tampar aqui, onde já tá feito a minha renda. Eu vou tampar aqui, ó, com fita crepe, pra tinta não invadir de novo. Ó, aqui, mesma coisa. Mesmo a emenda, quase você não percebe, tá? Existência maravilhosa por causa disso, ó. Então, ó. Então, eu vou fazer o canto. Não vou me preocupar se ela vai ficar legal ou não, porque o canto é o importante. Porque ela já é uma... Uma... Que tá bom, né? Já é uma... Um stencil pra você fazer o canto perfeito, tá? Então, eu vou prender com fita. E vamos pegar a tinta branca. Eu acho que a tinta branca realça bem, né? E vou... Ó, vou colocar aqui dentro pra vocês terem visão melhor. E vou pegar o stencil, ó, o pincel pituá. Esse stencil tá no catálogo, tá, gente? Só solicitar o catálogo. Ó, então, eu peguei a tinta, tiro o excesso do lado. E vou começar pintando, ó. Vem fazendo batidinho. Então, aqui embaixo, onde ela terminou, eu coloquei a fita crepe. Então, tranquilo. Eu consigo. E aqui, como ela é com a... É um tom bem suave também. Então, eu vou vir bem devagar aqui, ó. Que não vai ter problema de se invadir alguma coisa, nem vai perceber, tá? Ó. Mas procura vir somente nessa... Nessa parte aqui, ó. Que tá... Mostrando pra fazer com o stencil, tá? Ó. Bati o pincel. Aí, vou dar uma circuladinha. Só pra espalhar melhor. Depois eu vou dar uma olhada se ela cobriu bem. Ó. Então, eu pego a tinta. Batendo. Aí, venho sempre com pouca tinta, pra que a pintura fique uniforme, não fique um lugar mais forte, mais fraco, né? Então, procura fazer tudo por igual, ó. Daí, você vem até aonde termina. Eu acho que tem algumas falinhas aqui. Então, eu vou pegar de novo. Então, sempre, aos poucos, a gente vai pintando com calma o stencil, né? O stencil, gente, é um produto maravilhoso pra gente cumprimentar a nossa decupagem, né, gente? Imagina a gente ter que fazer isso tudo na mão. Seria... Dá pra fazer. Mas, dá muito trabalho, né, gente? Olha como o stencil facilita. É... Olha. Tá ótimo, tá? Tá tudo por igual. Olha que lindo aqui. Que trabalho lindo de renda. Tá? Eu tenho, sim, esse stencil. Pode solicitar o catálogo. Tá bom? Ó. Daí, eu já tiro a fita crepe. Que eu deixei aqui isolado, onde eu pintei. E, por coincidência, aqui deu certinho. O redondinho. Aqui, talvez, não dê certo. Mas, artesanato é isso, né? Nada é perfeito, né? Afinal de contas, é nossas mãos que tá fazendo. Então, esse stencil não foi feito pra essa medida de bandeja. Então, alguma falha na emenda pode acontecer. Tá? Eu vou dar só uma assoprada aqui. Pra mim continuar aqui, ó. Vou colocar a fita crepe. Aqui também, ó. Como acabei de pintar. Mas, a quantidade de tinta no stencil é bem pouquinho. Então, ela seca rápido. Então, isolei as duas partes. E aí, eu vou colocar. Um lado, eu consigo acertar direitinho. O outro lado, vai ser difícil de sair perfeito, tá? Mas, vamos lá, né? Então, onde termina aqui. O redondinho aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar exatamente onde é. Onde eu pintei. Tá? É onde tá a fita aqui, ó. E vou... Olha, gente. Incrível. Mas, parece que vai dar super certo aqui. A emenda. Acredita isso? Ó. Aí, eu ajeitei aqui. Pra que dê a continuação do stencil. É só sobrepor. Pelo menos, um lado você consegue acertar. Aqui. Tem que deixar como dá, né? Mas, esse parece que deu perfeito. Ó. Aí, eu pego a tinta. De novo. Né? Então, como embaixo já tá com fita crepe. Venho tranquilo pintando, ó. E... O prêmio. Vem. Pouca tinta. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ela ficou quase perfeita, tá? Quer dizer, na minha opinião, tá perfeito. Olha. A emenda deu super certo aqui. Porque, como o desenho de um... De um desenho pro outro, são pequenos. Então, se acontecer de não dar certo um lado, paciência, tá, gente? Não vamos sofrer por causa disso, né? Mas, olha que lindo que ficou. Olha. Então, o que que dá... A impressão que dá quando você faz um fundo escuro, com fundo claro, fazer essa renda? Parece que você colocou uma toalha de crochê aqui em cima. Não é mesmo? Olha que lindo. Eu... Quando eu comecei a fazer, eu falei assim, nossa, amei o resultado. E eu tô aqui fazendo na bandeja, mas vocês podem fazer na caixa quadrada, retangular, tá? É... Eu usei, ó. Olha. Eu usei só... Não usei todo o tempo que eu expliquei. Ó. Aqui onde chegou a tinta, dá pra vocês verem. Aqui eu não usei. Por quê? A bandeja tem a largura pequena. Se eu colocasse inteiro, ela ia ficar muito pouca faixa pra mim trabalhar aqui. Então, por isso que eu fiz uma parte só, tá? Mas essa parte aqui também, parece que é uma passafita. Fica lindo, tá? Então, eu pretendo ainda usar esse mesmo estêncio e fazer uma caixa quadrada. Pra ficar maravilhoso, né? Eu tô vendo um monte de mensagem aqui, mas eu não vou focar muito na mensagem, tá? Pra gente continuar. Aí, de acabamento, olha o que que eu fiz. Não sei se consigo mostrar. De acabamento, eu usei... Opa! Esse... Eu usei um estêncio de... Esse é um estêncio novo. Tem um estêncio de presponto. E aqui tem um presponto... É um traço e um xizinho. Traço, xizinho. Então, eu fiz isso na borda. Tá? Então, ela vai dar um acabamento... Opa! Deixa eu virar aqui. Ó. Olha o acabamento que vai dar nas bordas. Outro lado não tem. Tá vendo? Então, vai dar um acabamento perfeito com esse estêncio de xiz. É um xizinho e um tracinho. E tem o presponto também, né? Então, são estêncios que a gente vai usar muito, tá? Olha, aqui tem um outro modelo. Então, tem dois desse estêncio. Um é zigue-zague. Aqui. Outro é presponto. E esse é aquele xizinho que eu mostrei pra vocês. Mas é só solicitar o catálogo que vocês vão ter uma visão melhor, tá? Eu acho que dá pra gente adaptar esses estêncios de presponto em muito projeto da gente, né? Lembra que eu já fiz... Lembra que eu já fiz... Já fiz pra vocês... Vou achar mais. Aquela caixa de falso couro. E aí, agora a gente tem um estêncio de presponto. Que vai facilitar bastante, né, gente? Tá bom? Então, eu vou usar esse de xizinho, tá? Eu vou fazer só um pedaço. Mas eu vou falar pra vocês da dica de como usar o estêncio. Que a gente tem que colocar bem na beirada, né, gente? Vou pegar o fio da crepe. Olha, eu vou pegar... Então, aqui tá o... Não dá pra ver, né? Aqui tá o estêncio de xizinho. Eu preciso trazer ela bem na borda. Quando o estêncio tá limpo, é fácil, tá? E quando o estêncio tá sujo, é mais difícil. Aí, eu vou passar essa dica pra vocês, tá bom? Então, eu já vou pegar aqui, ó. Como ela tá limpa, ela é transparente. Ela é azul, mas ela é transparente. Então, você enxerga aonde eu quero colocar pra ficar igual o que eu já fiz aqui. Então, deixei uma beiradinha, uma bordinha. Pronto. Então, é aqui que ela tem que ficar. Aí, eu vou pegar a cor concreto. A cor que eu usei aqui nesse fundo. É bom pegar o estêncio menorzinho, né? Que não é necessidade de um estêncio pincel pintor maior. Aqui, gente, é um espaço muito pequeno que a tinta vai penetrar. Então, cuidado, tá? Tira o excesso. Pode até tirar um pouquinho aqui no pano. Pra precaução, ó. E vem pintando. Só passando de leve. Acabou a tinta. Pega mais tinta. Tira um pouco o excesso. O pouco é mais fácil do que consertar com muito, né? Ó, então, vem, ó. Se ela tá muito suave, dá uma soprada, que ela já seca. E já passa duas de mão. Mas aqui, ela tá praticamente a mesma cor que eu fiz aqui. Então, tá? Eu acho que tá perfeito. Deixa eu só levantar. Isso, tá ótimo. Tá? Ó, então, sempre vem com todo cuidado, tá, gente? Assim, o seu trabalho fica perfeito. Ó, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Se eu vier com estêncio sujo, é difícil de eu acertar aqui a posição, tá? Então, a gente, é importante, tá? Pegar um pano, molha um pouquinho o pano. Ó, como eu acabei de pintar, então, é fácil de limpar em cima de um papel, um pano aqui. Ó, um pano úmido. Limpa o estêncio, tá? Limpa o estêncio, tá? Não precisa lavar. Limpa o estêncio dos dois lados. Aí, você vem fazendo a continuação, tá? Continuando com a pintura aqui. Aí, você consegue enxergar qual é a posição correta, tá bom? E assim, eu continuo fazendo esse pedaço aqui. Acho que não preciso mais fazer de novo, né? Então, vamos pra passo seguinte. Mas, gente, olha, não sei a visão de vocês aí, mas ficou lindo, né, gente? Eu tô apaixonada por esse estêncio, pelo modo de que eu coloquei na madeira. Já fiz vários panos de prato assim. Você pode fazer como se fosse uma toalhinha, né? E já com acabamento legal. Já mostrei em alguma live isso. Então, agora, já deixei aqui recortado. Então, vou... Aqui, a gente pode usar papel de copagem. Aquela aqui, a gente molha e seca. Lembra? Mas, eu achei tão lindo esse adesivo termocolante, ó. Que eu achei que combina tão bem. Então, eu resolvi pôr isso daqui, tá? Deixa eu ligar aqui o meu ferro. Meu ferro... Ele aquece muito rápido. Então, recortei o adesivo. Ó, esse é o adesivo. Aqui, esse daqui é um restinho do que eu usei numa outra camiseta, que eu recortei daqui, ó. Tá? Então, mais ou menos, duas bandejas como essa dá pra vocês fazerem. E ela vem bastante folhinha também, solta. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Tem uma folhinha aqui, que tá meio solitária aqui. Deixa eu pôr umas duas. Ó, tem uma folha aqui, que tá solitária aqui. Coitadinha. Então, eu vou encaixar uma folha, tá? E eu acho assim, com duas folhas, dá uma composição mais bonita no arranjo, né? Então, eu vou encaixar essa folha aqui. Esse, pessoal, quem não conhece, é adesivo termocolante do Luiz, que eu fiz uma parceria com ele, pra gente ter mais produtos, mais lives bonita, né? Então, eu tenho a venda pelo WhatsApp, tá? Ó. Ai, peraí. Deixa eu pegar um papel. Vou pegar o papel, esse é papel manteiga. Então, posiciono o... Ó, tá vendo aqui? Fiz uma montagem aqui. Tem uma folhinha aqui, quero pôr uma folhinha. Essa daqui eu vou colar depois, tá? Primeiro eu vou colar essa aqui, pra não ter perigo de ela sair do lugar, né? Então, eu coloco... Posiciono aqui, ó. E já venho com o ferro. Então, ela cola muito bem no tecido, como na madeira. Vou ver se ela não saiu do lugar. Tá. De início, ó, ainda não... Ainda precisa aquecer mais. Mas deixa eu já colar essa. Essa folha também. Eu vou... Deixa eu ver. Vou encaixar ela aqui. Vou encaixar ela aqui. E vou... Papel manteiga, pra proteger... O adesivo termocolante, é importante, tá? Assim. Ah, preciso dar mais. Essa ponta não ter por. Então, vou... Deixa eu ver aqui. Tá na temperatura. Seta. Vou aquecer mais um pouquinho. E no tecido, já mostrei pra vocês nas lives, né? É a mesma coisa. É... Importante, tá, gente? Tem que ser tecido... Não aquele tecido que estica, tá? Então, é importante verificar isso também, tá bom, gente? Tecido de algodão é perfeito, porque ela não estica. Aquela que tem elastano... Então, se ela estica, ela pode acontecer de... Quando você veste uma roupa, de ela esticar e... Querer começar a soltar. Mas, se caso acontecer, você passa o ferro. Bom, mas evite usar tecido que estica, tá? Então, eu explico muito bem na live do que eu fiz com pano de toalha, né? Toalha de banho, rosto que eu fiz e camiseta. Então, ó. E aí, a gente... Vamos colocar, tá? Então, a gente vê se ela não tá soltando, né? Pode colocar a unha. Se ela não estiver soltando, aí beleza, tá? Mas, aquece também, porque isso também é simpano, né? Aí, no tecido, você aqueceu com ferro. Você já vira no avesso e passa o termocolante no avesso. E isso faz com que ela fixe bem, tá bom? Isso é muito importante no tecido. Aqui, não precisa ficar queimadeira. É só passar e aquecer por cima. Ela tá bem colada. Ela tá até quentinha, ó. Então, adesivo termocolante dá pra usar na madeira e no tecido, tá? Tecido, de preferência, que tenha mistura de algodão, aquele tecido que não fica esticando muito, né? Esse não é, por exemplo, de algodão, mas é um tecido que não estica. Então, elastano, essas coisas já não dão certo, tá? Aí, olha que lindo. Deixa eu desligar aqui e tirar esse ferro pra não ter perigo, né, gente? E agora, a gente precisa, né, fazer um acabamento bem bonito nessa bandeja. No caso, se for tecido, tinta tecido, aqui como é madeira, nós vamos usar somente tinta acrílica, tá? Deixa eu ver as cores. Então, aqui, eu vou colocar um pouquinho desse ocre também. Que eu acho que combina. Vou fazer umas folhas. Vou aproveitar o que tem que ficar aqui. Vou fazer umas folhas. A gente pode fazer com pincelada, mas existem as folhas, tem isso também. Eu vou... Deixa aqui. Com pincel, ó, com pincel reto ou chanfrado, a gente pode pegar... Esse é o acabamento que eu faço com pincelada. Deixa eu ver se consigo mostrar assim. Então, ó, pego o pincel, molho o pincel, seco um lado, seco do outro lado. Posso colocar esse concreto de um lado, ocre do outro. Tá dando pra ver aqui, tá? Aí, eu vou matizar as cores. Matizar, na verdade, eu tô tirando o excesso da tinta, né? E fazendo com que penetre a tinta na cerda do pincel e vou fazer as folhas. Com um movimento, você faz folha com duas cores. Tá? Mas, tem muita gente que acha difícil fazer isso. A gente pode fazer com estêncil. Tá bom? Então, por isso que eu falo, né? Não tem... Desculpa, gente. Qualquer pessoa dá pra fazer. Tá bom? Então, eu vou... É. Ó, daí... Olha que estêncil maravilhoso, gente. Pra facilitar a nossa vida. Com várias posições de folhas. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tô querendo ver uma posição que apareça pra vocês. Então, eu pego um estêncil, um ramo aqui, ó. Ela vai ficar meio levantada, mas dá pra gente encostar e segurar ela aqui e fazer, tá? Podemos pegar um pincel pituar médio. Pode colocar o ocre, ó. Tira o excesso. Pode colocar o ocre nas pontinhas, né? Aí, ó. Limpo. Pra pegar a tinta concreto. Eu tô usando concreto, tá, gente? Porque tá combinando com as folhas. Mas, ela vai ficar uma folha muito suave. Então, eu posso usar um pouquinho do marrom. Porque esse desenho tem muitos tons de marrom também, né? Então, no artesanato, a gente tem que ir observando e vendo. Ó. Então, eu vou escurecer um pouquinho com o marrom, ó. Tira o excesso pra não ter perigo de escurecer muito. Então, um lado, vou deixar mais clarinho. E outro lado, dou uma escurecida. Olha que folha bonita. Então, com o extenso também dá pra fazer muita coisa, tá, gente? Dá pra fazer. Não vão fazer todos nesse tamanho, tá? A gente pode pegar só as pontas do extenso. Tipo, colocar três folhinhas só. É só vir. Pintando. Aqui tava com cor escura. Aí, eu posso dar uma... Uma craleada com um pouquinho do branco. Ó. Pra ficar uns dois tons de folha. Ó. Então, a gente faz um arranjo maior, um arranjo menor. Não deixar tudo muito grande. Tá bom? Deixa eu fazer mais algumas. Vou concentrar mais nesse canto aqui. Pra a gente não ter que fazer todo o acabamento aqui. Porque senão a live se estende muito, tá? Então, vou colocar aqui. Deixa eu pegar. Vou pegar dessa ponta aqui. Opa. Então, ela tem várias. Não. Tem algumas que atrapalham. Tem várias folhas diferentes, ó. Aí, eu uso só a ponta e faço três ou quatro folhinhas só. Escureço. Ó. Então, se você tem dificuldade na pincelada, fazer as folhas na mão, dá pra fazer também com o extenso, tá? Aqui ela tem um espaço bem vazio, né? Então, vamos fazer uma folha aqui, ó. Uma folhagem aqui pra preencher esse espaço. Que daí o resto, ó. Então, eu coloquei cor clara. Sempre que você vai trocar de cor, ó, só limpa no papel. Agora, eu vou escurecer um pouquinho. Sempre com pouca tinta, tá, pessoal? Pra não ter perigo de ficar borrado. Né? Porque pouca tinta dá pra gente consertar. Olha, já preencheu esse espaço. E assim, vou preenchendo, tá? Aqui é um espaço legal, aqui é um espaço legal. Onde achar que tá meio vazio, você coloca folhas maiores. Nos lugares menores, coloca folhas, menos quantidade de folha. Tá bom? Aí depois eu vou finalizar aí na amanhã, na live de amanhã eu já mostro como que ela ficou completa, tá? E aqui eu vou, agora eu vou levantar um pouquinho a minha bandeja pra vocês terem uma visão melhor no acabamento da flor. Olha que linda, gente. Combinou muito, né? O que vocês acham? Ah, o Dete tá falando aí. E alguém deve ter perguntado da bandeja? Não. Madeira, gente, é difícil de eu vender a madeira. Primeiro que vocês vão pagar o frete muito caro por causa do peso, tá? E o tamanho. Bandeja de MDF, gente, vocês acham em qualquer lugar, tá? Então, é uma madeira fácil de achar. E não precisa, como eu ensinei vocês a fazer a emenda. Não precisa ser exatamente retangular. Pode ser quadrada, tá? Pode ser maior, pode ser menor. Aqui, o estêncio eu usei metade. Então, se a bandeja é maior, você usa o estêncio inteiro. Então, você tem que adaptar com a madeira que você acha na sua cidade. Tá bom? Ah, deixa eu pegar uma coisa aqui. É... Tá. Eu levantei aqui a bandeja pra vocês terem uma visão melhor, tá? E... Aqui, as margaridas, ela tá assim, apagadinha. Então, o que que eu vou fazer? Vou acender essa margarida. Pego o pincel reto. Tem que ser pincel que, quando você molha ela, ela fique fechada certa. Se ela estiver aberta, que nem um espanador, não dá, tá, gente? Não consigo fazer. Então, é... Onde aparece o branco, eu vou colocar, ó. Pego a tinta no canto do pincel e vou dar uma realçada nas margaridas. Porque a própria impressão do adesivo acaba deixando ela meio apagada. Então, a gente acende ela, né? Com uma tinta branca, ó. Só dar um toquinho, colocar um pouquinho, dar uma repintada na margarida, ó. Vocês vão ver a diferença, como realça mais, quando a gente coloca só um pouquinho do branco. Ó. Pra vocês verem. A diferença dessa com essa. E o retocar os adesivos é importante, porque parece que você pintou ela, não que você colou ou aqueceu aqui. Ó. Molho o pincel, enxugo. Ela tem que ter água aqui dentro, tá? Coloca a tinta no cantinho. Agora, aqui na rosa, tem bastante branco. Eu vou dar uma retocada, ó. Aonde aparece o branco. Então, o pincel tem que estar um pouquinho, levemente, umedecido. Quando eu vejo que a tinta não desliza, molho o pincel, seco de leve e coloco a tinta. E vou dar somente alguns toquezinhos de branco pra realçar a flor. No caso, essa rosa. Somente onde aparece o branco na flor, tá? E pode colocar um pouquinho do miolo, ó. O miolo tá bem apagado. Pode pôr um pouquinho do miolo também. Aqui também. É só um toquinho, viu, gente? É só bem pouco. Ó. E nas folhas também, ó. A pincel tá ressecando, molho, enxugo. Aonde tem o branco na folha também, vou dar uma realçada, ó. Essa folha dobrada. Tá dando pra vocês verem? Caldenho, puxo. Um pouquinho de branco. Tá, ok, gente? Aqui na margarida, como o fundo é branco da bandeja e a margarida é branca, então quase não tá aparecendo. Então, eu vou pegar um pouquinho de ocre, ó, e vou dar um fundo de sombra, bem de leve. Colocando, eu vou pôr, vou fazer aqui pra vocês verem. Ó, bem de leve, só uma sombra em ocre. Eu vou aproximar, ó, tá vendo aqui? Então, eu fiz uma sombra de ocre, porque a margarida é branca, o fundo é branco, não vai realçar. É isso que eu fiz aqui, ó. Aí a margarida já realçou. É, finalização. Pincel line. Pincel fino, longo. Eu vou pegar o marrom. Esse é o marrom escuro, tá? Ó, eu vou pegar ela, diluir um pouquinho aqui com a água. Deixo ela bem fina. E vou fazer uns pontinhos aqui, ó. Em volta do miolinho da margarida. Também vai dar uma outra realçada. Tá? E... Vou puxar uns galhos, ó. Não fica só no extenso, né? Então, a gente, ó, o extenso tá aqui. Aí, eu acrescento umas folhas, que daí não parece que a pintura esteja, parece que foi pintada. Tá? É, outra coisa que eu, assim... Tem pessoas que mandaram pra mim uma decopagem que fez, tá iniciando. Então, eu, eu dei só um, um, uma observação pra ela. O galho dela tava muito longo e muito grosso. Então, toma cuidado com isso, tá? A ponta do galho sempre tem que ser mais fina do que o começo dela. É como se fosse a árvore. O tronco da árvore é maior, as pontas é mais finas. Então, sempre começa. Quando você começa a fazer o galho, ela tá com a tinta mais carregada. Então, você tem que começar de dentro pra fora. E vem, ó, pinceladas curta e fina. E pra isso, precisa ter um pincel correto também, né, gente? Esse é o pincel Line 4220 da Condor. Ela é um pincel longo e fino. Então, você consegue fazer galhos, longo e fino, tá? Ó, então a gente acrescenta. Esses galhos, gente, é muito importante. Mas sempre de dentro pra fora. E não fazer um galho tão longo, né? Ó, um galinho mais delicado, tá bom? Então, esse lado já tá pronto. E aí, só vou terminar o outro lado. Ó, e aqui, ó, você pode complementar alguns galhinhos no stencil. Não deixar só com stencil. Faz um galhinho, daí já parece que não é um stencil. Parece que você pintou desde a rosa, a margarida, as folhas e os galhos. Tá bom? Então, aqui eu gosto de passar um bom, boa camada de verniz acrílico, brilhante. Passo uma de mão, deixa secar e passa mais uma. Sempre com um pincel macio ou vem com um rolinho, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá, maravilhosa essa pintura. Obrigada, Margarida, Ana Cristina, Compatilhoa, Tereza Pujor. Ficou linda essa bandeja, né, gente? Então, gente, não precisa fazer exatamente bandeja retangular. Vocês podem fazer a bandeja que vocês acharem. Pode até fazer uma bandeja pequenininha. Olha que coisa mais delicada que ficou essa renda, gente. Eu adorei o resultado e tenho certeza que vocês vão gostar também. Tá bom? Tá travando aí, Tereza? Aqui tá tudo normal. Pelo menos aqui no meu celular que tá gravando tá normal. Então, depois, se estiver travando, desliga e entra de novo, tá? Mas, pelo menos tá normal, tá? Sônia Bernardes, que bom. Tereza Pujor. Lógico que você consegue sim, Tereza. Deixa eu levantar aqui. Você consegue sim deixar ela bem linda. Como essa. Eu ensinei, comecei a fazer com pincelada, né? Que eu sempre fiz as folhas com pincelada. Mas, olha com estêncil como fica bonito. Tá bom? Errar é humano, tá, gente? Sempre eu falo, a gente nunca pode deixar de fazer. Nunca desistir. E a gente errando, que a gente aprende. Se a gente errar uma vez, não vai errar duas vezes. Então, tem que ser um pouquinho ousada, né? Tem que fazer. Quantas vezes eu já coloquei uma bandeja dessa de base da torneira. Não gostei, não ficou bom. Então, a gente tem que tentar, tá bom? E a live tá aí pra isso, né, gente? A gente tem todo esse tempo pra gente ensinar pra vocês. E vocês fazerem, rever os vídeos. Todo vídeo eu coloco no meu canal do YouTube. Então, dá pra vocês fazerem sim. Tá bom, gente? É isso aí. Esses toquinhos é importante, né, Sônia? Então, tá bom, gente. Jane Freitas, entrou agora. Bom dia! Depois você assiste, né, Jane? É isso aí. O meu WhatsApp pra solicitar o catálogo tá aqui. A Odete colocou aí pra nós. Solicite o catálogo de estêncil do adesivo termocolante, tá? E os outros papéis de decopagem também. Guardanapo. Gente, tem muita gente fazendo, gostaram demais o prato transparente que eu fiz semana passada. Então, o pessoal tá pedindo bastante guardanapo. Então, tá entrando em contato comigo. Tanto guardanapo, como estêncil, carimbo. E ficou muito lindo, tá? Os pratos, é um prato barato que dá pra você fazer, decorar, deixar bem linda a sua mesa e pode lavar. Isso é mais importante daquela técnica da semana passada, tá? E daí, quinta-feira, amanhã, eu vou reforçar essa técnica, tá? Porque tem muita gente com algumas dúvidas sobre decopagem no vidro com guardanapo. Então, não perca amanhã a aula das 19h30, tá ok? Essa, Marilsa, essa tinta que vai por cima do adesivo é tinta tecido? Não. Aqui, a superfície é madeira. Então, eu usei a tinta acrílica, tá? Tudo tinta acrílica da Acrylex. Se você usar, fazer a decopagem com esse adesivo termocolante no tecido, você precisa pôr o tecido, tinta de tecido, porque você vai lavar. Aqui, no caso, na bandeja, eu não vou lavar, né? Então, eu já uso somente tinta de madeira, tinta acrílica, tá bom? Paula Gomes, eu tenho medo de estragar meu trabalho. Não tenha medo. Não tenha. Estragar o trabalho? Não. Se você já entrar com esse pensamento negativo, realmente você vai estragar, tá? Entre já positivo. Pense positivo. Que eu sou capaz, eu vou saber fazer, eu vou conseguir. Nunca achar que você não vai conseguir, tá? E assim é tudo na vida, né, gente? Até pra fazer um bolo. Até fazer uma comida. Se você não for confiante, não vai sair bem. Então, entre fazendo com um pensamento positivo. Valorize a sua arte. Você, todos nós temos um talento, tá? Que Deus nos deu. Então, você vai melhorar cada vez mais o seu talento. Todo mundo é capaz, sim, de fazer. Tá bom? Então, tá bom, gente. Amei. Amei de estar aqui com você. Isso, senha. O acabamento é tudo numa peça. Com certeza. Todos os detalhes. Quando eu comecei a fazer a bandeja, eu nem falei, não, vou fazer essa bandeja. Mas eu não sabia o que que ia sair. Primeiro, então, eu escolhi o adesivo. Escolhi a cor. Aí apareceu o existência. Então, não dá pra gente saber. É uma coisa, assim, é uma coisa que vem de lá de cima, tá? Quando a gente tá no estado do bem, no estado perfeito, saúde perfeita, com alegria, as coisas fluem, né? Então, quando a gente tá triste, esquece do artesanato, tá? Vai fazer outra coisa. Mas, então, a gente tem que tá bem pra fazer um artesanato perfeito. Um artesanato do seu gosto, tá? Então, tá bom, gente. Vamos lá. Já batemos bastante papo. E lembrando, então, gente, que semana que vem eu vou estar de férias, mas eu vou dar um bom dia. E vou contar pra vocês onde é que eu vou estar. E vou fazer uma live rápida, no mesmo horário, de, no máximo, 30 minutos, pra atender vocês, tirar dúvida de vocês, tá? Oi, Sueli Rosa! Agora que eu vi você. Então, semana que vem, uma live especial, tanto na quarta como na quinta, eu vou tirar uma semana de férias, vou viajar, e daí, mas eu não vou ficar sem vocês. Eu vou sentir muita falta. Então, semana que vem estaremos com o encontro marcado no mesmo horário, pra gente poder fazer um bate-papo, né? De tirar dúvida. E vou aproveitar e fazer o sorteio também, tá? Não vou deixar de fazer sorteio pra vocês na semana que vem. Então, linda, né? Essa bandeja. Eu amei, tá? E amanhã eu mostro ela terminada, invernizada. Vai ficar maravilhosa. Maravilhosa. Olha. Eu sorteio de hoje. Essa peça fez um sucesso na live. As pessoas amaram, tá? Olha, esse é meu papel 3D. Fiz ela em relevo, ó. Ela tá em relevo. Essa peça que eu vou sortear pra vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos aguardar o Dete. Enquanto isso, eu vou vendo as mensagens de vocês. Sônia, amei. Que bom. Sônia e Maria, tudo bem? Maria Tereza Barreze. Já compartilhou. Que legal, gente. Maria Tereza, você tem que vir buscar o seu prêmio do sorteio, hein, Maria Tereza? A gente combina, tá? Sônia Bernardi. Estou encantada. Qual a beleza que ficou. Você viu? Uma bandeja simples. Olha como a gente consegue transformar de um modo fácil, né? E rápido, né, gente? A gente não precisa pintar. A gente só ou colar ou colar com ferro. Séries. Como faço pra entrar ao vivo com você? Aqui ao vivo não dá. Dá pra mandar mensagem, séries, tá? Mas, se você tiver alguma dúvida, vão entrar no meu WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Olha, o que a Sônia escreveu. Os erros nos ajudam a aprender mais. Com certeza que a gente não... Dificilmente você faz o mesmo erro. Então, tem que errar pra aprender, né? Aqui, ó, o Dete chegando. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom. Tudo bom e você? Tá, tudo bem. O frio tá terrível, mas tá tudo bem. Ah, tá mesmo. Já mostrou a peça do sorteio aí, ó? Eu já. Você não viu? Não vi, que eu tava te ligando. Essa é a peça aqui, ó. Deixa eu ver. Deu pra ver? Deu. Deu? É, mamãe. Pra cá, pra cá. Mais pra cá. Aqui. Ah, você quer ver aqui. Ah, querida. Eita, agora sim. Ah, tá. Eu tava mostrando no... Na câmera. Ah, tá. Lindo, muito lindo. Então, vamos lá. Vamos ver quem vai ser a sortuda, né? Ó. É, a Célia perguntou se pode ser usado verniz geral. Olha, eu não aconselho usar o verniz geral na madeira, gente. Porque verniz geral é um verniz mais difícil de passar, tá? Embora na bandeja é importante, né? Mas pode passar sim. Com pincel macio, ela vai proteger mais. Tá bom? Tá bom. Pode sim. Só essa. Então tá. Tá bom. Viu? Agora você tem que mudar a sua câmera, tá? Não é assim? Não. É. Tá parecendo você muito pequena. Tá. E agora? Não. Continua. Se não, a roleta fica muito pequena. Acho que você deve ter mudado a hora que mostrei a peça. Vamos ver, vamos ver quem vai ser a sortuda. E agora? Não, Dete. Que a roleta tá pequena. É, mas tá igual toda vez que eu te mando. Assim também tá pequena. Tá. Tá parecendo mais a minha cara do que você. É, eu só consigo fazer assim. Assim é que eu faço toda semana, olha. Não, mas ela tá pequena. Que tá. A imagem no celular tá. A minha cara tá maior. E a roleta tá pequenininha. Eu vou te ligar de novo, então. Tá bom. Pode ver? Pode. Então, vamos aguardar um pouquinho, Odete, né? E vamos ver quem vai ser a sortuda de hoje. Pronto. Agora sim. Ó. Agora sim. É assim é a vida. A gente errando, a gente vai aprendendo. Tá bom. Tá bom. Então, boa sorte pra todas. Boa sorte, pessoal. Olá, roleta. Vamos ver quem é? Vamos ver. Vamos ver quem é. Amarílis Bonetti. Ô, Amarílis. Ela tá toda semana na live. Ai, ela é... Realmente, ela tá... Parabéns, Amarílis. Ela é uma querida da turminha nossa, né? Tá bom, Odete? Beijo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, nada. Tchau, tchau. Adorei a bandeja. É. Gostou, né? Então, tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, que legal. Que bom, Odete, que você gostou da bandeja. É... E parabéns pra Amarílis. Amarílis é uma querida. Tá sempre na live. Tanto do Alex, como do meu. Ah... Uma cliente top, top. Que bom. E acho que ela é a primeira vez que ganha. Parabéns, Amarílis. Então, tá bom, gente. Amanhã temos mais um encontro com muita dica, muito bacana. É só pra lembrar, então, que quarta-feira que vem temos uma live especial pra vocês, tá? Uma live bem rapidinho, que eu vou estar de férias, tá bom? Meninas e meninas, muito obrigada pela presença de vocês, que tenha uma quarta-feira maravilhoso, uma semana muito produtiva, tá? E... É... Tira dúvidas, solicitação de catálogo, pelo esse WhatsApp, tá bom? Um beijo grande, gente. Ai, tem gente desejando boas férias. Eu tô precisando, tá bom, gente? Obrigada, viu? Aí, semana que vem, eu conto pra vocês. Na live, rapidinho, eu conto pra vocês onde é que eu vou estar, tá? Beijo, gente. Até amanhã, quem puder entrar, tem muita dica, tá? Beijinho.